Você já parou pra pensar o quanto o Gohan e o Trunks do presente são tão diferentes lá do Gohan e o Trunks do futuro? Bom, eu pelo menos penso nisso o tempo todo, né? Porque você vê que são muitas diferenças, que vai desde a personalidade, o visual, até mesmo o poder de luta. Porque você vê que o Gohan do presente, com 11 anos de idade, conseguiu derrotar o Cell da sua forma perfeita e no nível de Super Saiyajin 2. Enquanto o Gohan lá do futuro, o Mirai Gohan, ele não conseguiu derrotar nem os Androids 17 e 18 na sua forma adulta. Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, nesse vídeo aqui eu vou te responder o porquê do Gohan e o Trunks do presente são tão diferentes do Gohan e o Trunks do futuro. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamenameha já vai começar. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você ajuda cada vez mais, né? Incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação, hein? Vambora pro vídeo! Bom, galera, a gente sabe que na linha original de Dragon Ball, Goku acabou morrendo de um vírus do coração e meses após surgiram quem? Os Androids 17 e 18 tocando o terror geral e acabaram nesse confronto contra os Guerreiros E, eles acabaram assassinando praticamente todos os Guerreiros E, com exceção apenas de Gohan. E durante 13 anos, o Gohan passou a maior parte do tempo lutando sozinho contra esses Androids, né? Até que nascesse o Trunks ali, né? Pra auxiliar ele nesse combate contra os Androids. Mas após algum tempo, o Gohan acabou perecendo perante o poder dos Androids e o Trunks passou a assumir esse papel, né? De protetor da Terra no lugar do Gohan. E após 4 anos e o Trunks quase ser morto nas mãos dos Androids, ele resolve retornar ao passado pra pedir ajuda e ao mesmo tempo tentar resolver essa situação da sua realidade. E é nessa que ele bagunça de vez, né? Com as linhas temporais de Dragon Ball e com a nossa cabeça também, né? Porque ao fazer isso, além de ele criar várias linhas temporais diferentes alternativas que bagunçasse com a nossa mente geral, ele também fez com que os personagens, né? Com que Gohan e ele próprio também tivessem personalidades totalmente diferentes das do futuro. Porque assim, por exemplo, o Gohan. O Gohan lá no futuro, ele é o quê? Ele era o único guerreiro sobrevivente depois da batalha contra os Androids e acabou tendo essa responsabilidade de proteger a Terra. Então ele tinha o quê? Ele tinha que ficar mais forte. Ele tinha esse pensamento de ficar mais forte pra superar os seus limites e acabar tendo que deter ali os Androids 17 e 18. Esse era o objetivo do Gohan lá no futuro. Já o Gohan do presente, ele se recusou a lutar com o céu no jogo de céu mesmo sabendo que ele era o único que poderia derrotar o céu. Então você vê aí a diferença de realidade, a diferença de pensamentos tanto do Gohan do presente quanto do Gohan do futuro. E o mesmo vale pro Trunks também, porque ele nasceu e cresceu com essa ameaça dos Androids lá no futuro. E ele cresceu com uma personalidade totalmente diferente do Trunks e da saga Mad Buu, por exemplo. Que era livre, leve, solto e aprontava todos. Já o Trunks lá do futuro cresceu revoltado, né? E querendo a todo custo, a todo preço, se vingar dos Androids 17 e 18. E a gente vê outra diferença também no Trunks agora de Super Hero. Porque você vê, o Trunks em Dragon Ball Super Super Hero tem 17 anos de idade. E se você comparar com o Trunks que retornou ao passado ali na saga dos Androids e detornou com o Freeza, galera, é totalmente diferente. Aquele Trunks aqui, aquele Trunks todo revoltado, né? Chegou ali e detornou com o Freeza e o seu pai também. Já o Trunks de Super Hero, você vê como é que ele chegou ali na cena pra ajudar o Gohan e o Piccolo a deter lá o Cell Max. E o jeito de ser, né? Personalidade dos personagens não foi nunca coisa que foi modificada, né? Com essa vinda do Trunks para o passado. Porque até mesmo os poderes de luta de Gohan e Trunks foram modificados, né? Foram alterados pra mais. Porque os dos presentes são mais poderosos que os do futuro. O Gohan, não preciso nem falar, né? Gohan conseguiu derrotar o Cell ali no final da saga Cell. E o Trunks da saga Majin Buu, ele surgiu ali com 8 anos de idade. Já se transformou em Super Saiyajin. E mais poderoso, consequentemente, que o Trunks lá no futuro. Mas, Rafael, até agora você não falou o porquê. O porquê o Gohan e o Trunks do presente são tão diferentes assim Do Trunks e o Gohan lá no futuro. Bom, galera, a resposta pra essa pergunta é muito simples. Ela se chama Goku e Vegeta. No caso do Gohan, é Goku e Piccolo. Porque a convivência do Goku e Piccolo ali com o Gohan Ela foi um fator muito importante, né? Pra formação do Gohan que a gente conhece, né? Que é o Gohan da linha principal de Dragon Ball. E por que eu tô falando isso? Porque você percebe que na linha principal de Dragon Ball, na saga Cell, Goku fez o quê? Ele pegou o Gohan, levou passado o tempo com ele E treinou o Gohan durante um ano na São Tempo. No caso, um dia do lado de fora. E o Gohan, nesse treinamento, esse simples treinamento que ele fez, Ele já superou o próprio Goku, superou o Cell E se tornou o salvador da Terra naquele momento. Enquanto o Gohan lá no futuro, né? Que já tava com 23 anos de idade, Ele ficou sozinho, galera. Depois que o Goku morreu, os Guerreiros também. Ele ficou sozinho durante 13 anos combatendo os Androids. Mas nem assim conseguiu nem chegar perto desse nível que ele chegou no passado. Então você percebe que a presença do Goku ali foi muito importante, né? Pro futuro dos Guerreiros Z e, principalmente, pro poder, personalidade e formação do Gohan. Enquanto ao Trunks, a gente percebeu que lá na saga Bull, né? A gente percebeu que o Trunks era um moleque que aprontava atores. Tanto é que ele treinava muito ali com o Goten aí nas partes que a gente não viu. Infelizmente, a gente não viu essas partes aí. Mas a gente viu a luta do Trunks com o Goten lá no torneio de artes marciais. E a gente percebeu que o Trunks com 8 anos de idade era muito habilidoso. Pelo menos eu achei ele muito mais habilidoso, né? Do que o Trunks lá no futuro com 3 anos de idade. Porque você percebe ali que o Trunks não tinha muito jeito com luta, né? Mesmo o Gohan ali sendo mestre do Trunks no futuro, fazendo o possível pra ele se transformar em Super Saiyajin, o Trunks só conseguiu se transformar em Super Saiyajin depois, né? Após a morte do Gohan. Mas o Trunks saiu do Masa Saga Majin Buu. Além de conseguir se transformar em Super Saiyajin, ele demonstrou bastante habilidade na luta contra o Goten no torneio de artes marciais. Só que ao mesmo tempo que Goku e Vegeta contribuírem muito pra que Gohan e Trunks ficassem mais poderosos do que Gohan e Trunks lá no futuro, ao mesmo tempo eles atrapalharam, né, galera? Porque você percebe que, por exemplo, em Dragon Ball Super, o Gohan, ele... Desceu a ladeira abaixo em relação a poder. E o Trunks, a gente não pode dizer muito que ele não entrou muito em ação em Dragon Ball Super, mas você percebe que em Dragon Ball Super, Super Hero, ele tá um pouquinho meio... meio duvidoso, digamos assim. Então você vê que a presença do Goku e Vegeta, ao mesmo tempo que eles ajudam em relação a poder, eles atrapalham. Já na convivência ali, né, na personalidade, eles ajudaram e muito, porque o Gohan, ele pôde fazer o que ele sempre quis fazer, que foi estudar, né, ser alguém na vida relacionado a sua carreira profissional e já o Trunks, ele pôde ser uma criança normal, né, porque o Trunks lá no futuro, ele não agia como uma criança, acredito eu, porque ele teve... cresceu com essa ameaça dos androids e teve que ter essa responsabilidade, assim como o Gohan também, né, teve que ter essa responsabilidade de fazer o possível para ele ter os androids. Então eles tiveram ali meio que a infância roubada, né, a infância, tanto a infância como o seu futuro, roubados pela ameaça dos androids. Já os dois presentes não tiveram esse problema graças a Goku e Vegeta. E na minha opinião, isso é lamentável, além de ser um desperdício, né, ver tanto o Gohan quanto o Trunks, dois personagens fodas, tomando esse rumo, né, que eles tomaram em Dragon Ball Super, não se preocupando tanto assim, né, com o futuro da Terra. Ao contrário, né, do Gohan e o Trunks lá no futuro, que se preocupavam e muito com o destino da Terra, até porque eles eram os únicos guerreiros vivos que tinham, né, naquela realidade. Então, eu torço e muito, fico na esperança, é claro, e torço muito, né, pra que tanto o Gohan quanto o Trunks também, após os acontecimentos de Super Hero, eles entrem na história e se interessem cada vez mais pelos combates, assim penso eu. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários que você concorda comigo que o Gohan e o Trunks do presente são diferentes dos do futuro por causa de Goku e Vegeta ou ser outro motivo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês o... Ame, 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 A!